Olá, leãozinhos lindos do meu coração, leõezinhos mira que rica, leõezinhos minhas purpurinas, sejam sempre muito bem-vindos aqui no meu cantinho, esse é o Império do Tarô, eu sou a sua bruxa urbana, Cíntia Bernardes. Vamos para a semana de 15 a 21 de março de 2021, semana onde o regente de vocês, o nosso astro rei Sol, entrega aí o reinado para Vênus e a partir do dia 20 de março temos o ano novo astrológico e Vênus se torna a rainha do ano de 2021, né? Regência astrológica de Vênus e regência espiritual também de mamãe Oxum, gente, não tá brinquedo não, viu? Uau, quem não adquiriu ainda o meu e-book, o link tá na descrição do vídeo, hoje eu tô tão assim, ah, 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 gente, não repara. Vamos lá, bruxa Taon, querido universo, querida espiritualidade, qual a mensagem para leão, sol, lua ou ascendente para esta semana? Por favor, peço a mensagem para o signo de leão e a carta ficou na mesa e a carta do seu anjo da guarda, olha só que lindo, né? Então é uma semana de muita conexão com o seu anjo da guarda, converse com ele, de preferência acenda aí uma velinha azul ou uma velinha branca, né, para o seu anjo da guarda, muita conexão angelical para vocês, muita proteção, abertura de caminhos, tá? Você vai sentir muito forte aí essa presença linda e maravilhosa essa semana, viu? Energias para a semana de leão, energias para a semana do signo de leãozinho, quais as energias? Uau, que lindo, energia da semana, carta da casa, então uma semana aí de bastante força, estabilidade emocional, muita amorosidade, uma semana de construção de coisas sólidas, a família fica bem, o amor fica bem, os seus sentimentos também ficam legais, tá? Dê atenção à família e dê atenção à sua casa, então assim, torna a sua casa um lugar aconchegante, né? Uma dica, eu vou deixar para fazer essa dica para todo mundo. Qual o seu desafio? Cortar, limpar, desapegar? É necessário, é necessário transformar leão, é necessário cortar, é necessário desapegar, não leve para 2021 coisas mortas aí na sua vida, tá? Essa é a dica. E a sua colheita, a carta dos peixes, muitas manifestações, muita abundância, muita riqueza, muita prosperidade aí para vocês. As portas se abrem aí, né? Para abundância, que lindo. Trabalho, finanças e amor. 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 Ruptura, olha só, a carta da ruptura aqui para o trabalho. Então, é uma semana de construir coisas sólidas, tá? E essa carta, ela fala da necessidade de você romper crenças limitantes, de você romper aquilo que estava te amarrando, de você romper, né? Cortar, limpar, desapegar de situações que estavam te limitando, tá? Isso vem até mesmo aí, você pode ter um rompante e falar assim, não, agora chega, tenha dó, né? Agora deu, não pode mais ser desse jeito, não posso mais continuar desse jeito. Finanças, a carta do condicionamento é o Arcano Maior, o Diabo, uma das cartas mais fortes para finanças, porque fala da entrada de dinheiro rápido para você, né? De você ter o poder para atrair o dinheiro, de você ter o poder da manifestação aí do dinheiro, ok? E no amor, energia de Vênus, que presente, hein? A carta da Imperatriz, a criatividade. Ai, Leão, uma semana de muito amor, muita expansão no amor, muita abundância, é viver o amor, é ser presenteado no amor, energia forte aí, sexualidade forte, libido. Nossa, aqui fala pé de gravidez, hein? Então, quem quer, ótimo. Quem não quer, tome cuidado, tá? Crescimento e expansão no amor. Vocês estão puxando muito pessoas de pé, touro, virgem ou capricórnio. O que eu tô pegando nessa agora? É mensagem e oráculo para o amor, Cíntia. Mensagem e oráculo para o amor, para Leãozinho. Então, Leãozinho, aqui fala mais ou menos assim, não seja narcisista, né? No amor, olhe mais para o outro. Não olhe só para as suas dores, para as suas vontades, para a sua necessidade. Não seja egoísta. Dê mais atenção também aí para os outros. Aqui fala o seguinte, muitas pessoas estão tendo aí a necessidade de limpar o seu coração de frustrações antigas e até mesmo de decepções antigas, tá? Muito cuidado para você não ser o seu maior inimigo e para você mesmo não estar se sabotando no amor. E, ó, rompantes, mudanças rápidas, né? Iluminação, luz, relâmpago. Então, fala de surpresas, de transformações acontecendo no amor essa semana e de grandes entendimentos também, viu, Leãozinho? Mensagem da espiritualidade. A busca. É uma semana para você buscar, ir atrás, né? Dos teus sonhos. Ser inteligente. Será que isso que eu estou correndo atrás realmente é o melhor para mim? E amor, não tinha como não vir amor, né? Olha, é uma semana, Leão, onde você vai se deparar muito aí com o amor. Pode ter certeza, tá? Principalmente quem estava buscando. Querida Vênus, qual a mensagem para o signo de Leãozinho? Você será honrado nessa situação. É uma semana de honra, onde você vai ser honrado, valorizado e reconhecido. Acredite mais em você, Leãozinho. Se olhe, mira-se. Mire-se no espelho e diga, mira como eu sou rico. Mira como eu sou rica. Olha só. Eu acredito em mim. Eu acredito no meu potencial. Eu reconheço o meu valor, né? É uma grande semana de recolhimento para você entrar na sua caverna interior. Entrar aí no seu templo sagrado. Ressignificar a sua vida, né? O seu anjo da guarda estará com você. Tá bom? Se conecte com ele. Beijo, meus amores. Por favor, se inscrevam aqui no meu canal. Deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo. Tudo isso é importante para mim. Tudo isso me ajuda aqui no YouTube. Tudo isso me ajuda a continuar aqui com vocês. Ok? Muita gratidão e até a próxima. Tchau, tchau.